Bom dia! Hoje é dia 12 de outubro de 2016. Estou no meu 69º dia de greve de fome e peso 56,200 gramas. O meu IMC é 20.89. O secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, está deixando o seu cargo. Assim como também o chefe da polícia civil, Fernando Veloso. O que é que eu penso? Qual é a minha opinião? Bom, eu acho que eles estão deixando seus cargos para não serem presos pela polícia federal no exercício da função. Sim, é isso que eu penso. Por quê? Porque se o secretário de segurança pública e o chefe da polícia civil forem presos pela polícia federal no exercício da função, isso irá desmoralizar toda a instituição e tem mais, todos os bandidos do estado do Rio de Janeiro vão rir. A sociedade vai ficar insegura. É isso que vai acontecer se eles forem presos pela polícia federal no exercício da função. E eles sabem que serão presos pela polícia federal. Por isso, deixaram seus cargos antes que isso ocorresse. Antes que a polícia federal chegasse aqui para prendê-los. Por que eles seriam presos pela polícia federal? Porque a perseguição política a uma pessoa só é possível com a participação da polícia civil e da polícia militar. Os políticos jamais conseguiriam perseguir um cidadão sem que a polícia civil e a polícia militar participassem. Jamais conseguiriam isso. Então, tudo isso que ocorreu comigo só ocorreu porque a polícia civil e a polícia militar participaram, planejaram, esquematizaram e ordenaram. E quem é que mandava na polícia civil e na polícia militar manda ainda até a sexta-feira? O secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrani. Era ele quem estava mandando. E os outros também participaram. Porque se não quisessem participar, teriam deixado seus cargos para não se envolverem nisso. Se aceitou o cargo é porque aceitou participar. Por isso que eu digo, eles sabem, José Mariano Beltrani e Fernando Veloso, o chefe da polícia civil, sabem que serão presos pela polícia federal e deixaram seus cargos antes que isso ocorresse. Para não serem presos no exercício da função. Para toda instituição não ficar desmoralizada e para também não serem chacota dos bandidos. Porque com certeza, toda a bandidagem do estado do Rio de Janeiro vai dar agalhadas. Se a polícia federal chegar aqui, prender o secretário de segurança pública e o chefe da polícia civil, e pelo que a gente conhece da bandidagem daqui do Rio de Janeiro, se isso, quando isso, se, não, não vai ocorrer porque eles saíram, mas se isso ocorresse, se a polícia federal prendesse o secretário de segurança pública e o chefe da polícia civil no exercício da função, pelo que a gente conhece da bandidagem aqui, todos eles iriam fazer churrasco para festejar nas favelas. É, é, porque bandido aqui não é só bandido não, bandido aqui é abusado e debochado. Em todas as favelas iria ter churrascada para festejar. Tamanha a desmoralização. É. E a sociedade ia sofrer, porque ia ficar totalmente insegura. Então, eu acho que eles abandonaram seus cargos para não serem presos no exercício da função. Eles têm consciência de que a polícia federal vai vir aqui e de que eles serão presos. Tenham todos um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.